Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sou taque preenchido Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sou taque preenchido Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não sei se você quiser, não sei se você quer Mas eu não sei se você quer Como você é aqui, se você quiser